Murilo Uff se emociona ao receber mensagem da mãe de Marília durante o primeiro show após morte da cantora. Te amo. Ela morreu em acidente aéreo e teve um filho com ele. Em um vídeo publicado na rede social do cantor, ele agradece pelo carinho recebido por Ruth Moreira. Assista agora em... Últimas notícias. O cantor Murilo Uff se emocionou, na noite de sexta-feira, 3, ao receber uma mensagem da mãe de Marília Mendonça durante o primeiro show dele após a morte da cantora. Marília e Uff tiveram um relacionamento de cerca de dois anos e o filho Léo Mendonça Uff, de um ano e onze meses. A cantora morreu aos 26 anos na queda de um avião em Caratinga, Minas Gerais, a caminho de um show. No vídeo publicado na rede social do cantor, ele agradece pelo carinho recebido da mãe da cantora. Obrigada por estar presente mesmo de longe. Te amo. Na gravação, Ruth Dias, afirma admirar o trabalho do cantor. Abre aspas. Oi, Murilo. Estou passando aqui para dizer que sou uma grande admiradora do seu trabalho e para te desejar todo o sucesso do mundo. Que Deus ilumine os seus caminhos e os seus projetos. Fecha aspas. Afirmou. Leia também. Marília morreu no último dia 5 de novembro, em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Além dela, também foram vítimas o tio e assessor dela, Abiceli Silveira, o produtor Henrique Bonfim, o piloto e o copiloto do avião. O velório de Marília e do tio dela aconteceu no ginásio Goiânia Arena, no dia seguinte ao acidente, sob muita comoção de fãs, familiares e cantores famosos, entre eles, Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa e Jorge e Matheus. Milhares de fãs passaram pelo local para se despedir da artista. Após o velório, os corpos seguiram em cortejo em caminhões do Corpo de Bombeiros pela Goiás 020 até o cemitério Parque Memorial, onde foram enterrados. Centenas de carros e vários ônibus de dupla sertaneja seguiram o cortejo. O sepultamento foi fechado à família e amigos próximos. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis em 22 de julho de 1995. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão infiel, de quem é a culpa, e eu sei de cor. Veja outras notícias da região no G1 Goiás. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí